Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Pelo segundo ano consecutivo, Porto Alegre será a sede do Festival Paralímpico 2023 nos meses de maio e setembro. E no programa de hoje, vamos aproveitar para falar do evento, claro, mas também ampliar o tema sobre os desafios do paradesporto aqui na capital gaúcha. Para isso, os nossos convidados hoje são os seguintes. A coordenadora do paradesporto da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Lisa Sense, e também o presidente da Associação Esporte Mais, Gustavo Torres. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, obrigado por contribuir para a gente trazer um pouco mais do paradesporto aqui no programa e para que as pessoas também se apropriem mais desse tema, né? Para ampliar esse debate também aqui na cidade. Deixa eu começar com a Lisa para falar um pouquinho sobre o festival, né? Esse Festival Paralímpico 2023, para quem também não está familiarizado com esse tema. Explicar um pouquinho para nós o que é esse festival, né? Que ocorre, vou passar as datas já aqui, 20 de maio e 23 de setembro, né? Isso, né? Isso. Isso aí. E explica um pouco mais o que é esse festival e o que ocorre nesse festival, Lisa. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado. Obrigada pelo convite. Então, esse festival hoje, ele tem atividades lúdicas, né? Para crianças com deficiência e sem deficiência, né? São atividades lúdicas dentro das modalidades do paradesporto, né? Do esporte paralímpico, né? Incluindo o vôlei sentado, o atletismo, né? Futebol de sete. E aí a gente vê, então, foi sorteada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que é uma organização do comitê que dá essa possibilidade do festival ocorrer nas cidades de todo o Brasil. E a gente foi sorteada, então, soubemos a semana passada, né? Que nós fomos sorteados pelo segundo ano consecutivo. E é uma alegria muito grande para nós quando falamos em inclusão social no esporte e no lazer, né? Até no Parque Ramiro Souto, né? Isso, ano passado foi no Parque Ramiro Souto. Este ano a gente está vendo que são duas datas, né? 20 de maio e 23 de setembro. Estamos vendo ainda como é que vai ser a logística, né? Talvez no Ramiro Souto novamente. E por que são duas etapas agora, Lisa? A ideia é que ocorra mais atividades, né? Que o enfoque seja mais direcionado às crianças, né? O ano passado nós tivemos por volta de 120 a 130 crianças com e sem deficiência, né? Então, este ano a ideia é termos mais, né? É um limite que o CPB nos manda que é 175 crianças, né? 20% sem deficiência e 80% com deficiência, né? Tá bem. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o evento, até quem se interessou, né? E quiser participar, né? Como é que faz, se é possível, como é que procede, né? Para participar ou para chegar ali e dar uma conferida também nas atividades. Gustavo Torres, obrigado pela presença aqui. Presidente da Associação Esporte Mais, trazendo esse tema aqui. A entidade que também já esteve aqui na Câmara de Vereadores, né? Participando da Tribuna Popular, né? Apresentando a entidade para os parlamentares e também, de qualquer forma, pedindo apoio, né? Para os parlamentares, para a sociedade de forma geral, no apoio ao Paradespo Porto. Como é que vem a capital gaúcha sediando esse evento aqui pelo segundo ano consecutivo? A importância, né? De trazer esse tema aqui para a cidade. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Primeiro, eu quero dizer que a Lisa, de uma forma muito humilde, disse que fomos sorteados, mas, na verdade, é um trabalho que é executado pelo município, né? Então, eu dou os parabéns, Lisa, por trazer esse projeto para cá, nos ajudar nessa construção. Afinal, não são todos municípios no qual contam com uma coordenação de Paradespo Porto. E isso é muito relevante. Claro que os desafios são enormes, os recursos são poucos, né? Mas existe o material humano que está trabalhando por isso. E são muitas crianças que são impactadas, ou seja, tanto de uma forma totalmente inclusiva ou como numa questão de rendimento, ou seja, para uma formação esportiva. Mas o importante é que a gente converse, que a gente tenha esse espaço. A TV Câmara também agradeço, tem sido, tem nos dado muita oportunidade. Recentemente, semana passada, também esteve em um dos nossos treinamentos, acompanhando alguns atletas nossos. Então, essa visibilidade, ela é muito importante, né? E que bom que parta aqui da Câmara, né? Ou seja, que a gente se sente em casa, que é a casa do povo, onde nos dá essa visibilidade e nos oportuniza. Então, que crianças que estão em casa hoje, né? Talvez, diz assim, olha que legal o movimento, quem é esporte mais? Ou a Lisa é a coordenadora? Como é que eu chego na Secretaria de Esportes? Ou seja, para que procurem e venham conhecer a modalidade. Que as famílias tragam, que eles mesmos venham. Venham conhecer. Eu sei que eu tenho certeza que entre tantas oportunidades que estão sendo criadas, em alguma elas vão se identificar. E elas se identificando com esse movimento, tendo uma oportunidade, elas vão encontrar amigos, vão encontrar pessoas dispostas a apoiá-los nesse projeto. E com certeza vai ser muito útil. E para nós, eu digo, ter o evento aqui em Porto Alegre, ele é fantástico. Claro, a associação, ela tem um parceiro aqui da Secretaria de Esportes. Nós, dentro do possível, tentamos ajudar a construir diversos projetos juntos, né? Para que a gente possa, então, impactar essas famílias e proporcionar atividades. Então, é um orgulho. Eu estou muito feliz de estar aqui, ao lado da Lisa, aqui dentro da TV Câmara, e poder falar um pouquinho sobre o paradesportes. Isso é uma das missões que nós temos. É o desenvolvimento, também a capacitação e levar o paradesporto, então, para todo o Estado, né? Certo. Deixa eu me deter um pouquinho mais aqui com o Gustavo. Só para lembrar que nós fizemos uma reportagem sobre a Associação Esporte Mais. E essa matéria está no programa Acontece em Porto Alegre, que pode ser acessado nas nossas redes sociais pelo YouTube. Então, está lá, pode dar uma conferidinha. Mas, para quem ainda não sabe o que é a Associação Esporte Mais, deixa eu pedir para o Gustavo aqui apresentar. Então, como é que é o trabalho de vocês lá, Gustavo? A Associação Esporte Mais tem uma história linda. Eu digo, eu faço parte de um pedacinho pequeno, ou seja, muitas pessoas me antecederam nesse projeto. Mas começou há praticamente dez anos atrás, através de duas professoras. Uma continua, inclusive, até hoje. Hoje é a nossa coordenadora do departamento de natação. Então, nós temos outros departamentos que também nos orgulham. Ela era professora de uma escola especial, resolveu começar a desenvolver um projeto em praças públicas. Os anos foram passando, viramos um CNPJ. E a Associação Esporte Mais foi crescendo, ou seja, com apoio do município, com apoio do Estado, com apoio de outras prefeituras e outros locais. Então, nós fomos ampliando o projeto com outras modalidades, mas sempre com foco nas crianças. Então, a Associação Esporte Mais é uma associação que faz a formação. Esse é o nosso grande diferencial, ou seja, nós podemos receber crianças a partir de quatro anos em modalidades como natação, vôlei sentado, atletismo. Estamos começando agora o rugby, em cadeira de rodas também, com o apoio do município, num projeto que se chama Orla para Todos, que nós vamos ter lá o vôlei sentado, ou o vôlei adaptado, e o rugby em cadeira de rodas. Então, são modalidades que a ideia é que a gente tenha muita visibilidade, que a população possa nos encontrar facilmente, entender esse trabalho. Basicamente, a associação é um trabalho de voluntariado. Hoje nós temos 12 profissionais que trabalham lá de forma voluntária. Hoje atende em todos os núcleos, praticamente 150 crianças já, entre crianças com deficiência visual, intelectual e física, que desenvolvem alguma modalidade. Nós temos, é claro, essa parte básica que traz como consequência também, isso começa a evoluir nas suas modalidades. Nós começamos a participar de competições a nível Brasil, e aí com o apoio também do Comitê Paralíquico Brasileiro, a gente começou a ter esse protagonismo também, junto, de uma forma, do nível Brasil. Trazendo o município para essa vitrine, para o nosso município aqui, desses projetos que nós estamos envolvendo. Mas nós temos desde a formação. E para nos encontrar, associação esporte mais pelo Instagram, arroba associação esporte mais, por ali tem os nossos contatos, e facilmente nos localiza ali através dos nossos telefones, nas redes sociais, e vim conhecer um pouco do projeto. Todos estão convidados. Para dar uma força lá também, ajudar também, quem quiser chegar junto lá. Liza, o Gustavo falou de uma questão aqui, que eu acho que também a gente pode ampliar, apesar de ter sido sorteio, para a definição do festival, mas é claro que, como ele citou, há um trabalho por trás, e para a cidade poder receber, se credenciar a receber, é porque ela tem um aparato que, enfim, consegue receber um evento nesse porte que está sendo visto, feito nacionalmente. Em que pé nós estamos aqui no município, em termos de políticas públicas, e até o trabalho da coordenadoria, como é que tem sido feito aqui na cidade, em prol do Paradesporto? Isso, então. A coordenação do Paradesporto, ela foi criada agora no governo do atual prefeito, em 2021. Então, nós tivemos o retorno da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, que ela estava extinta, até então ela era diretoria. Então, se criou uma coordenação do Paradesporto para cuidar das atividades e da necessidade que a gente tem de ter as crianças e de dar a essas crianças a verdadeira inclusão social. Quando a gente fala em inclusão, a gente tem que pensar que são sujeitos de direito e eles têm direito de estar aonde querem, né? Na escola, na praça, fazendo atividade de lazer, dentro de uma piscina, fazendo atividade de natação, né? E, entre tantos outros lugares. Então, hoje, o projeto, a nossa coordenação, ela atende essas necessidades, né? A gente tem o projeto, como o presidente Gustavo falou, o Orla para Todos, né? O Orla para Todos, ele é fechado com alguns clubes e associações, né? A Associação Esporte Mais é a primeira a ser parceira, né? Da nossa secretaria, onde ela vai trazer essas duas modalidades importantes, eu digo, para a cidade, né? E, ali, nas nossas quadras da Orla 3, né? Onde vai acontecer, que estão sempre lotadas, né? E a gente sempre cita, né? A importância de ter todos os públicos curtindo o esporte, o esporte, né? O esporte lazer, eu digo, né? E aí, a ideia é termos uma continuidade, né? Duas vezes por semana com atividades e diversos professores dando atendimento para essas crianças carentes, crianças que vêm encaminhadas pela FASC. Então, assim, a gente está trabalhando bastante, né? Nós temos também em setembro, né? Uma lei hoje que nos dá o direito de ter a Semana do Paradesporto, né? Que é de 19 a 25 de setembro, onde a gente traz ali várias atividades e onde a coordenação montou ali, então, um festival para a Pô, né? que tem tantas cidades que tem os festivais, né? O festival para a Pô, onde a gente tem a Sergis, a Esporte Mais, a PABB, várias associações que trabalham com o esporte paralímpico e que tem, né? Esse atendimento diário, né? E a gente vai dar, então, essas atividades, né? Dentro dos nossos espaços públicos, né? Ou dentro do espaço das organizações que nos atoram. As parceiras, né? Dizem sobre o evento ainda, né? Nesses dias de 20 de maio e 23 de setembro, como é que vai ser, assim, né? Para quem quiser participar, para quem quiser, enfim, acompanhar e que atividades específicas ali vão estar sendo feitas, né? Até tanto do ponto de vista da atividade em si, mas também desse diálogo, né? Mais próximo com a sociedade, esse diálogo mais direto, né? Para ter esse trabalho de inclusão, de mobilização, de valorização do Paradesporto, né? Isso. Então, nós estamos fechando uma parceria com a SMED, né? Que a gente vai trazer, então, os alunos da rede municipal, né? E, claro, né? Todas as escolas que quiserem participar e quiserem se inscrever e trazerem as crianças. A gente sempre lembra, né? Não é só criança com deficiência, se é criança sem deficiência também. Pode nos procurar pelo e-mail, né? Ou pelo telefone, né? Eu posso dar aqui o paradesporto.smelge arroba portoalegre.rs.gov.br ou o telefone, né? O 32894868. Direto na coordenação. Pode tirar as dúvidas ali também. Isso, todas as dúvidas. Até porque o evento está sendo ajustado ainda, né? Sim, sim. Nós estamos fazendo a contratação da estrutura, né? E vendo o melhor local, né? Vendo as parceiras que vão nos apoiar nesse dia. Vai ser um evento muito lindo. O ano passado foi emocionante, né? E a participação, evidentemente, para a desportiva ali das modalidades, essas da Paralimpíada. Isso. Este ano teremos quatro, né? Nós teremos o atletismo, a bocha, o vôlei sentado. Sempre foge de uma modalidade bem normal, bem comum. Daqui a pouco eu levo. Daqui a pouco eu vejo. E aí a gente vai ter essas atividades em cima das modalidades, que são modalidades paralímpicas, né? E aí a gente sempre tem também as apoiadoras que nos trazem o túnel sensorial, onde a gente dá essa sensibilização para as pessoas sem deficiência, para entenderem mais, né? O que é necessário incluir no esporte, no lazer, no dia a dia, né? Como se portar, como ajudar, né? Não é? É importante. Sair correndo com uma pessoa com deficiência visual, né? São várias atividades no dia, né? Certo. Gustavo, dentro do trabalho que vocês fazem lá na Associação Esporte Más, conta um pouquinho, né? Como é que é para vocês receberem essas crianças lá e daqui a pouco sentir, né? o potencial que elas têm, né? E trabalhar nesse potencial e daqui a pouco são campeãs aqui, né? Todo esse processo de inclusão, né? Mas também com essa potencialidade de ascender no esporte, né? É interessante porque a Associação, agora, nós temos parcerias, né? Ou seja, tem algumas instituições, algumas associações, alguns clubes que são nossos parceiros e outros são realizadores em conjunto que nos apoiam, então, nesse projeto, né? Então, são diversos convênios, né? Para que a gente possa atingir, então, diferentes modalidades. E tanto aqui no município de Porto Alegre quanto fora do município de Porto Alegre. Isso nos possibilita um maior número de vagas, ou seja, a gente conseguir atender. Porque quando nós falamos de parcerias, estamos falando, muitas vezes, de instituições privadas, né? E nós temos um limite sempre lá dentro. E é muito difícil, vou trazer o nome da Fernanda novamente, que é a coordenadora de natação. A gente tem, claro, um contato praticamente direto, né? É muito intenso, os treinamentos são diretos, tem preparação física, acompanhamento de psicólogo, departamento de marketing. É uma estrutura impressionante, né? De pessoas de voluntariado, de pessoas que estão ali para trabalhar pela associação, de uma complexidade enorme, né? E a Fernanda me liga, olha só, nos procurou mais uma família, e a gente olha as vagas, e eu, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Não podemos deixar de fora, né? E a verdade é que a gente vai organizando de uma maneira para que a gente realmente possa ser inclusivo. Mas é um desafio, sempre é um desafio, né? A gente poder dar essa oportunidade, mas a gente busca aumentar os nossos parceiros, né? E eu digo assim, a partir do momento que a gente tem acesso a espaços também públicos para também poder desenvolver outras modalidades, porque eu digo assim, hoje a natação, na Esporte Mais, ela tem um papel de grande relevância, nós temos muitas crianças no projeto, mas existem várias outras modalidades também que estão começando, outras que já se desenvolvem há algum tempo, que também são muito interessantes também, né? E que começam a se formar aqui. Eu digo, o atletismo, por exemplo, é a base de tudo, né? E o atletismo hoje é uma modalidade aqui no município que a gente vem trabalhando muito para desenvolver, para que a gente possa ampliar o atletismo, né? O vôlei, claro, por si só, o vôlei sentado, ele é muito atrativo também, gosta muito de participar, o rugby é muito divertido, o rugby aqui em Porto Alegre vai ser uma, em Cadeira de Rosa, vai ser uma novidade, porque nós temos uma equipe em Curitiba, né? Existe um grande interesse pelo comitê e também pela Associação Brasileira de Rugby no desenvolvimento da modalidade. A gente tem um profissional da Esporte Mais, o Júlio, diretamente envolvido nesse projeto. Hoje nós comemoramos, digo, todo o material sempre é muito caro, né? Cada cadeira de rugby custa praticamente 12 mil reais uma cadeira, né? E hoje, hoje recebi a notícia do Júlio, olha, vamos conseguir duas cadeiras que vão vir para cá, hoje conseguimos mais uma, ou seja, são conquistas, a gente vai conquistando junto com os atletas e eu digo, a Associação Esporte Mais pertence a esses atletas, a essas crianças. A Associação é deles, eu falo sempre isso para eles, essa Associação de vocês, eu trabalho para vocês, todos nós trabalhamos pela Associação e esperamos que vocês tenham sucesso, não só na sua formação, mas é nosso papel também apoiar eles também, para que eles também busquem os seus caminhos, né? busquem a sua formação também, que estudem, para que no futuro sejam os gestores dessa Associação e possam ajudar eles também, essas crianças que estão entrando e possam atender essas crianças. Então, esse é sempre o nosso grande desafio, encontrar, né? Sem poder acolher essas crianças, ter parcerias formais, ter empresas que aportem dos nossos projetos federais, para os esportes estaduais ou como mantenedoras, porque só nós sabemos os custos que são envolvidos, é uma responsabilidade enorme, porque nós, eu sempre digo, o esporte é lidar com sonhos, principalmente o sonho dessas crianças. Então, essa responsabilidade é enorme, mas também a gente vibra com eles, eles vibram com a gente e vê-los alcançar, assim, os sonhos, os objetivos, é realmente muito emocionante. Muito bacana, né? Muito emocionante. A gente teve na reportagem que a gente fez com a Esporte Mais, relato dos atletas e relatos dos pais, né? Assim, então, é tocante, assim, de ver como que eles se dedicam, né? Ao esporte, como aquilo faz bem para eles, né? E como eles já têm aquilo introjetado, assim, que não, eu quero, vou além, vou além, né? E os próprios vão se desafiando e vão subindo, e vão subindo o nível, né? Do nível do atletismo, ali, né? E daqui a pouco estão em competições, né? É verdade, é uma, eu digo, eles são muito dedicados, realmente, a rotina deles não é fácil, eu digo, eles têm que estudar, eles têm que fazer os dois treinos do dia, mais a preparação física, aguentar toda essa carga, né? De, as próprias dificuldades que cada um enfrenta, das suas características, né? Mas eles são, olha, vou dizer, eles são um motivo de muito orgulho, né? Pela dedicação, eu digo, como atletas, né? E eles lutam por seus sonhos, a gente se diverte muito juntos, é muito bacana, e cada conquista deles é uma conquista nós, de todo esse grupo que trabalha, em prol disso, a gente fica muito alegre, muito contente, e principalmente quando a gente tem o apoio, esse reconhecimento, e vocês nos trazem essa oportunidade de visibilidade, né? E tem o apoio do município, e tem o apoio do estado, e tem o apoio das instituições, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, que na verdade não é um trabalho da Esporte Mais, é um trabalho de todos nós, é um trabalho, eu digo assim, nós somos uma equipe, né? Uma equipe que trabalha junto, tem o nome lá, Esporte Mais, mas esse trabalho não aconteceria de maneira nenhuma, de forma isolada, é um conjunto, e graças a esse conjunto, essas pessoas que têm nos apoiado, a gente tem vibrado cada vez mais. Perfeito. Lisa, deixa eu perguntar assim, no seguinte, a seguinte questão, a coordenadoria, ela lida com o para-desporto, lá na ponta, com atividades práticas ali, como é que a coordenadoria trabalha também, para fazer esse meio de campo, essa interface com as demais secretarias, porque também é necessário, vocês que vivem isso, vocês sabem da dificuldade de cada um, dos para-atletas, a começar pela acessibilidade, que muitos lugares ainda pecam, nesse sentido, como é que vocês trabalham isso também, de tentar avançar nesse processo, a partir da coisa mais básica, que é a possibilidade de locomoção, com tranquilidade, enfim, direito de revir, evidentemente. Então, hoje nós na secretaria, nós temos 17 centros esportivos, desses 17, a Orla é a última, que foi estruturada e tem uma acessibilidade bem interessante para quem está dentro da Orla, mas, claro, nós temos outros que não têm acessibilidade completa, então, nós temos ali alguns projetos já em andamento, nós queremos muito um centro de referência dentro do município de Porto Alegre, onde possa absorver e ter essas crianças treinando e fazendo as suas atividades com musculação, com salas, com acessórios que possam, né, atender essas crianças, esses jovens, né, e nós já temos um em vista, né, e nós estamos só aguardando algumas mudanças estruturais, né, a gente precisa ver a estrutura, porque nossos centros, eles são muito complicados, todos eles são, né, acessibilidade ainda é um sonho, né, e eu me sinto, assim, quando o Gustavo fala, assim, do empoderamento de cada atleta, né, conheço eles, e sei o quanto cada um e aonde quer chegar, né, cada um deles tem um sonho, né, e a gente teve ali alguns que foram medalhistas, né, que foram para a Austrália, que foram para a Argentina, e isso nos orgulha muito quanto município, né, porque a gente precisa começar, né, a gente não tinha antes, né, uma coordenadoria que olhasse, né, e tratasse diretamente, né, para esse público e para essa política pública necessária, né. É footset aquela outra modalidade que faltou? Footset. Footset, isso aí. Então são as quatro modalidades do festival, né, É, isso aí. Tá certo. Gustavo, queria que tu falasse também, trouxesse um panorama, né, do para-desporto aqui na cidade, né, quais são as modalidades, né, que estão em destaque, né, nessa visibilidade nacional, quais os atletas que a gente tem aqui que estão despontando, né, até para que a gente também possa conhecê-los e ter uma atenção maior, procurá-los nas redes sociais, enfim, né, ficar mais atento a eles, então. A gente, eu digo, hoje a gente, a Sociedade Esporte Mais, trabalha com o para-desporto. O para-desporto, ele tem um alinhamento através do Comitê Paralímpico Brasileiro, porque nem todas as modalidades são para-desportivas, né. Então, a gente dá esse foco, trabalha o para-desporto, até porque nós temos várias associações e instituições e o próprio município que têm trabalhos totalmente de inclusão, né, para modalidades recreativas. O festival é um exemplo real disso, né, é a oportunidade de um evento 100% inclusivo com o apoio do CPB, e o CPB vem buscando isso há muito tempo, né. Eu me lembro quando nós, eu comecei o projeto para-desporto, então eu não era presidente da Associação Esporte Mais, eu estava na diretoria de um clube, e nós começamos o projeto dentro do clube, e a primeira reunião que eu estive foi, que eu fui a São Paulo, com o presidente do CPB, para nós conversarmos sobre o para-desporto, qual era a expectativa, o que o CPB esperava desse clube para a realização do para-desporto. E eles disseram assim, nós queremos um trabalho de formação, queremos um trabalho com criança. Eu voltei com essa missão, e encontrei, então, fui buscar aqui dentro do Estado uma associação que desenvolvesse esse trabalho mais focado. A Associação Esporte Mais era um tamanho bem menor, mas com um projeto lindo, né, e acabamos trazendo esse projeto para iniciar, né, começar a fazer essa construção, né. E os desafios sempre são muitos, né, porque eu digo, antes da pandemia era uma situação, depois é outra, agora o CPB, ele tem apostado mais em eventos mais regionais, e trazendo festivais, meetings e competições a nível regional, claro, nos facilita bastante, né, porque antes praticamente tudo ocorria em São Paulo, então isso também envolve custos, envolve uma série de questões logísticas, né, que dependem não só de recursos, mas de pessoal e uma série de estruturas. E a partir do momento que o CPB traz, começa a olhar para os municípios, para os Estados, e começa a trazer eventos para cá, claro, começa a ter um fomento muito maior. E eu digo, a associação tem esse, a gente tem alguns projetos que eu, a Lisa e o Estado, a gente, o município e o Estado, a gente vem construindo juntos, no sentido realmente de atingir todo o Estado, né, para fomentar realmente para o desporto, ou seja, que a rede municipal tem a oportunidade dos profissionais terem esse contato, né, apesar da Lisa estar na coordenadora do município, a Lisa, ela também representa outras instituições que estão ligadas ao movimento, e ela vem apoiando, então, essas iniciativas, a gente levar, então, ações a todo o Estado, ou seja, para a gente formar, fazer uma capacitação, para a gente fomentar, então, os professores da rede municipal, para a gente levar um evento de para-desporto para cada local, para que, de uma forma totalmente inclusiva também, pessoas com deficiência, sempre possam ter o contato com as modalidades, né, e dessa forma fomentar as prefeituras para o desenvolvimento, mas eu digo, sempre é um desafio, sempre é um desafio, é a nossa acessibilidade, a nossa locomoção, é toda a estrutura que a gente enfrenta para que isso aconteça, e eu digo, essa é uma característica nossa também, a gente sempre fala para os nossos atletas, o mundo, ele não é acessível, então, vocês têm que aprender a lidar com isso, porque a vida de vocês é uma vida desafio, vocês têm que saber lidar com essas, saber enfrentar essas dificuldades, né, ter os seus objetivos, focar no que vocês querem fazer, elencar as prioridades que vocês querem para a vida e para que a gente possa atender e desenvolver o para-desporto. É um trabalho devagarinho, imagina, a gente vai pegar crianças pequenininhas, então, tem aulas praticamente individuais com algumas crianças, né, que tem um atendimento totalmente individual, então, imagina a estrutura que a gente tem que ter para poder atender, até chegar numa equipe onde tu tem na piscina, por exemplo, ou tu tem numa quadra, ou tu tem num ginásio, numa pista, vários atletas ao mesmo tempo, já com a sua autonomia, então, a gente sempre diz, as famílias também têm que saber se desenvolver junto com essas crianças e entender esse protagonismo deles, a gente luta muito por isso, né, por esse protagonismo, por essa autonomia dessas crianças, porque elas, chega um momento que elas já conseguem, de uma forma totalmente autônoma, né, conviver todas as tarefas do dia, a sua rede de amizades, ou seja, e chega esse momento que a família, e isso é para qualquer família que tem uma criança, né, a gente tem que entender esse protagonismo deles e confiar que eles vão conseguir. Aprender com eles também. É, não sofrer tanto, às vezes a gente sofre muito, né, porque a gente fica naquela expectativa, e eles também vão ter os momentos que não vão ser de conquista, é normal do esporte, né, a gente aprender a ganhar e perder, né, isso faz parte do crescimento, mas no final, eu digo, entre eles é uma grande família, né, é uma equipe, e todos se ajudam, e vai evoluindo, o esporte é essa evolução. E isso é bacana, de acompanhar, né, o passo a passo ali, em termos de modalidade, o que dá para destacar, assim, que seria destaque, o Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, será natação? A Esporte Mais, hoje, ela tem, na parte de formação, né, eu digo, o rendimento, a gente classifica, assim, a gente tem uma série de categorias, mas chega uma hora que tem o rendimento e tem o alto rendimento, né, a Associação Esporte Mais, hoje, tem três atletas que são de alto rendimento, né, que seria o José Arthur, que é um deficiente visual, tem o Adenilson, que, inclusive, foi, que a Liza citou há pouco, que foi para a Austrália, no Asian Games, lá, e voltou medalhista, é um deficiente intelectual, e nós temos a Suzana Schanendorf, ela não treina aqui, ela treina nesse momento no Rio, e deve voltar para treinar em São Paulo novamente, ela é uma atleta medalhista Rio 2016, ou seja, nas Paralimpíadas de Rio 2016, ela medalhou lá, ela foi atleta aqui, quando jovem, na natação, depois ficou muitos anos no triatlo, e ela teve uma doença degenerativa, inclusive, ela tem um filme que conta um pouco, então, acho que está até na Netflix, a Suzana Schanendorf vai encontrar, então, a história da vida dela, que é muito interessante, e ela é a nossa madrinha, né, da associação, e por que, por que que eu digo, nossa madrinha, porque a gente tem que ter, essas referências para as crianças, poderem entender, e poder se espelhar, e, então, a natação, sem dúvida, ela é uma das principais modalidades, que nós temos na associação, não foi no início, era o atletismo, mas com o tempo, a natação foi encorpando, né, e, e nós, nós temos uma equipe bem grande lá, de nadadores, agora, no início do ano, teve um campeonato, foi o Campeonato Brasileiro Sub-20, é um campeonato, novo, e, e ele é justamente para essas crianças mais jovens, né, esses jovens, né, até 20 anos, que tiveram, então, nós tivemos lá, se não me engano, Liza, 76 equipes, eu acho que foram isso, né, de todo o Brasil, né, e, das 76 equipes de todo o Brasil, a Associação Esporte Mais ficou em terceiro. Opa, que bem, né, né, então, na, 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 isso para nós, realmente foi um momento de grande emoção, porque, a Associação Esporte Mais, ela realmente é uma associação que forma crianças, né, ou seja, a gente, eu falo rendimento, alto rendimento é muito limitado, porque alto rendimento requer um investimento muito grande, né, então, o nosso objetivo, é claro que isso é uma consequência, mas, é a formação, esse é o objetivo principal, então, eu elencaria, assim, a natação como das principais, a principal modalidade da Associação, que há maior busca, né, e requer uma estrutura muito complexa, justamente, e é o que requer as maiores parcerias, não é fácil ter uma piscina, principalmente, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente sabe as nossas diferenças climáticas, né, então, ter uma piscina aquecida durante todo o ano, com acessibilidade, com toda a estrutura, não é fácil, depois vem o vôlei sentado, é outra modalidade que a gente, é, tenha muito tempo dentro da Associação Esporte Mais, agora a gente está num, 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 num novo, na nova fase do vôlei sentado, dentro da estrutura, no novo, de uma nova instituição, que está nos ajudando a desenvolver, então, esse trabalho, inclusive, agora, dia 1º, agora, nós vamos ter uma seletiva, então, que, é, é, ou em qualquer momento, né, que quiserem procurar, ou tiver interesse, procurem o Instagram da Associação, deixa eu passar, só passar para a Liza aqui, só para a gente, quero pegar esse gancho aqui, né, do Gustavo, nesse sentido, então, falava dos esportes, desse alto rendimento, né, e que isso, evidentemente, começa, né, Liza, especialmente desde pequeno, né, porque, porque é um trabalho de, que vai passo a passo, né, e demanda tempo, enfim, né, todo um trabalho que vem por trás, mas, há esse olhar também da, da coordenadoria, nesse ponto de vista, assim, evidentemente que é, que o Paradesporto, ele é um trabalho de inclusão, né, extremamente necessário, imperativo que ele haja, que ele tenha na cidade, mas, há, daqui a pouco, esse olhar também da coordenadoria, para ver aquele menino, aquela menina que, opa, esse é um talento, né, e, e que tem esse potencial, para seguir no esporte, e se a secretaria tem, se a coordenadora tem esse olhar, e mais ainda, se tem, mecanismos, né, que possam ajudar, esse menino, essa menina, a deslanchar daqui a pouco, enfim. Sim, claro. Então, nós hoje não temos um treinamento, dentro da, da, da secretaria, né, esse seria o nosso objetivo principal, com o centro de referência, né, mas, vou te dar um exemplo, no ano passado, no nosso festival paralímpico, a gente teve dois atletas de bocha, né, que, que tiveram uma pontuação muito alta, e muito boa, né, então, sim, o festival paralímpico, em conjunto com a política pública da secretaria de esporte, ela vem, para mover, né, e a gente ter mais, acessórios, e mais, o professor, que faça esse treinamento com os alunos, às vezes, esse é o nosso, o nosso objetivo, né, eu digo, não pode ser fim, porque é um objetivo, que, para atender a cidade, né, mas, claro, hoje a gente vem de uma secretaria que não temos um, um professor capacitado, né, no esporte paralímpico, né, então, daqui a pouco, sim, capacitar professores, é o nosso objetivo principal, né, e a gente vê, assim, pegando um gancho na fala do Gustavo, assim, o quanto o festival paralímpico e o paradesporto de Porto Alegre cresceu após a nossa Paralimpíada de 2021 em Tóquio, né, que tivemos 11 atletas só no Rio Grande do Sul, que foram a Tóquio, que alguns que medalharam, então, a gente vê o quanto isso nos traz o crescimento e nos traz uma vontade muito imensa de fazer pela população de Porto Alegre, né, esse é o meu objetivo hoje, né, empoderar esses atletas, né, mostrar para eles que eles podem, né, chegar onde eles quiserem, e, claro, né, a gente tem que sim entrar num eixo e arrumar a casa bastante, né. Essa é uma das questões que eu queria colocar aqui para vocês, uma pergunta comum, né, para os nossos dois convidados, nesse sentido, né, em que ponto, né, a divulgação do esporte, do paradesporto, as próprias Paralimpíadas, como ela tem auxiliado, né, para a divulgação do paradesporto e mais, assim, vocês percebem que há uma mobilização maior da sociedade em função dessa visibilização e em termos de parcerias, né, porque a gente sabe que o esporte demanda muitas parcerias, mas é um esporte, ele demanda investimento, né, então, como é que vocês veem isso, Liza? Isso tem ajudado vocês? Isso tem dado resultado na ponta? Há uma perspectiva de melhor nesse sentido? Até falando mais especificamente sobre investimentos e parcerias para dar esse suporte aos paratletas? Isso, então, a gente tem buscado, né, principalmente nas emendas, né, federais, né, uma saída para a gente poder fazer as reformas, ter acessibilidade, né, e ter essa capacitação com os nossos professores, né, agora, provavelmente, daqui a pouco, terá alguma nova contratação de educadores físicos, então, provavelmente, a gente vai estar suprindo essas necessidades que a nossa sociedade tem, né, e Porto Alegre, ela é uma capital grande, né, em 2016, a gente tinha um dado de mais de 316 mil pessoas com deficiência só morando na capital gaúcha, né, eu não sei como é que está esse dado hoje, mas é necessário, né, o esporte paralímpico, ele é necessário dentro dessas parceiras e dentro do nosso município, com certeza. Nas escolas, né, eu digo as nossas escolas, né, a gente tem que ter regularmente essas atividades, né, essas vivências, né, e uma dessas atividades são as vivências paralímpicas que a gente vai fazer em conjunto com a SMED dentro do nosso município agora na semana do Paradesporto, lá em setembro. Em setembro, perfeito. Gustavo, como é que bate para vocês essa divulgação aí da Paralimpíadas, a transmissão dos jogos, né? Eu digo assim, a Lisa, através da Prefeitura e da Secretaria, buscam, através dessas emendas, recursos para poder desenvolver os projetos. Nós, através da associação de uma forma mais organizada, não são todos que têm acesso a essas questões de ser organizado de uma forma administrativa para poder ter acesso a recursos de projetos de lei de incentivo federal, estadual, ao qual nós estamos habilitados, né, e nós estamos executando um projeto de lei de incentivo federal com apoio de instituições que estão aportando esse projeto para nos ajudar. Mas não são todos, né? Muitos não têm um CNPJ, ou seja, não têm essas condições administrativas para isso. É um esforço muito grande para que a gente possa ter acesso a esses recursos. Inclusive, por exemplo, ser uma associação de utilidade pública, o que é o que nós vemos trabalhando agora nos últimos tempos para cumprirmos alguns aspectos administrativos para que tenhamos acesso a mais recursos para poder desenvolver esses trabalhos e poder ampliar esse atendimento. Então, isso é fundamental. Conseguir de uma forma organizada com o apoio da Secretaria, afinal, para ter uma atividade pública a gente também precisa ter a recomendação, ou seja, tanto do Estado como do município, porque a gente é uma associação parceira e que desenvolve os trabalhos. Então, tem todo um aspecto importante para que isso se concretize. Já o fato de recebermos competições nesse nível que tragam essa visibilidade, ele é fundamental, é o fomento. Nós tivemos, recentemente, o ano passado, numa competição que nós tivemos aqui, o Meeting, a visita, então, do vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, e o Ransão, ele esteve aqui, ele foi ex-atleta, ele é muito, os atletas hoje se identificam muito com ele, porque ele foi um atleta de alto rendimento, ele é muito proativo e ele esteve aqui visitando aqui, então, esse meeting que aconteceu aqui em Porto Alegre, também fomentado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, a oportunidade para essas crianças participarem, talvez, muitas das suas primeiras competições, terem as suas primeiras experiências, irem lá, talvez alguns como espectadores e terem a oportunidade de presenciar e ver que existem muitas possibilidades de inclusão dentro do esporte, e o Ransão pediu, inclusive, a Lisa fez parte dessa foto, estava lá junto com a gente o tempo inteiro, o Ransão pediu uma camiseta da associação, vestiu a camiseta da associação, e na oportunidade nós tínhamos atletas ali a nível internacional, presentes naquela competição, muito mais no sentido de trazer visibilidade ao evento, e o Ransão disse assim, olha, está vendo aqueles atletas ali? Eles são hoje atletas internacionais, olímpicos, e aí apontou para as crianças bem pequenininhas que estavam começando ali, talvez a primeira oportunidade de estarem participando de um meeting, de uma competição, e às vezes assim, eles têm a mesma importância, porque hoje as crianças são esses nossos atletas do futuro, e para nós ter esse reconhecimento do vice-presidente do comitê, do trabalho que está sendo feito aqui no município de Porto Alegre, através das associações desse grupo de trabalho para o desenvolvimento do paradesporto, é um mochevo de grande orgulho, então a gente quando chega lá e chega em São Paulo e tem esse reconhecimento, o município de Porto Alegre está no mapa do paradesporto do Brasil, isso nos impacta muito, faz muita diferença, é muito importante para nós. Porque se a gente pensar que o próprio atletismo, o atletismo de competição de alto nível, os próprios atletas têm essa dificuldade às vezes do patrocínio, de garantia do treinamento, porque competir em alto nível é uma coisa, é outra coisa que a gente está falando, com a redundância, é outro nível. Então assim, o quanto é importante ter esse reconhecimento, porque o próprio poder público, ele chega num momento que ele esbarra em determinados desafios grandes e recursos ajustados para as demandas. Então é importante abrir esse diálogo também com a sociedade nesse sentido, para criar, abra as portas e valorize também o paradesporto. A gente faz um link sempre, aqui a gente pode ter o paradesporto, aqui a gente pode ter o paradesporto, eu acho que a gente tem que fazer um movimento e dar para a nossa população, para os nossos crianças e jovens essa possibilidade. Eu sempre digo, toda vez que chega um medalhista, e eu nos últimos anos eu tenho tido muito contato com os medalhistas da Esporte Mais e do RS Paradesporto, então a gente vê essa questão deles do se sentir importante, do se sentir apto a estar indo para o México, estar indo em outros lugares para participar de Paralimpíadas, e para nós isso é uma admiração, um agradecimento muito grande como cidade, porque nós temos a deficiência e hoje, e eu me ponho no lugar deles porque eu tenho uma deficiência, então eu sei a dificuldade de cada um deles sair de casa, enfrentar uma barreira, pegar um trem, pegar um ônibus, e chegar num local que tu possa treinar e que tu tem que estar de bom humor ainda e tu tem que estar bem psicologicamente, fisicamente para poder treinar e dar o teu máximo, então isso é muito importante para um atleta paralímpico e eu vejo o cuidado que eu sinto por eles hoje e eu fico emocionada toda vez que eu vou lá e digo assim, hoje eu vou te homenagear porque tu mereces estar onde tu está e isso é importante que nem o Gustavo falou porque quando um menino desse, uma menina eles chegam lá em cima no topo são medalhistas o quanto que eles mexem com os demais atletas que estão ali como eles servem de espelho de inspiração para aqueles meninos que estão ali começando no esporte no paradesporto e visualizando naquilo uma possibilidade a gente tem conversado com muitas empresas no sentido sempre claro de levar esporte mais os projetos estão sendo desenvolvidos no município e no estado e a gente tem sentido uma receptividade muito boa muitas empresas que passaram a olhar o paradesporto com atenção justamente por todo esse conjunto que tu provocou que tu quis chegar de entender a relevância de Porto Alegre estar recebendo esses movimentos ter o apoio do CPB ter associações ter uma coordenadora de paradesporto no município tudo isso reflete invisibilidade e as empresas começam a olhar de uma forma especial houve um movimento de empresas por exemplo que hoje querem aportar em projetos que são de paradesporto recentemente eu tive uma reunião com uma empresa muito grande aqui de Porto Alegre que focava 100% em projetos culturais e no determinado momento eles começaram a ter um olhar diferente começaram não, mas paradesporto e ontem eu recebi uma notícia muito bacana que ela nesse momento ela vai efetivamente começar a aportar em projetos de paradesporto então isso para nós é muito bacana acho que a empresa também cumpre um papel social muito bacana e para eles o paradesporto estar ligado com grandes marcas é muito importante nos traz relevância também traz credibilidade quanto mais marcas estiverem ligadas a esses projetos apostando nesse projeto Porto Alegre agora recentemente também foi palco de um lindo evento de skate que eu estive lá presente nós tivemos os skatistas lá na categoria de paradesporto também eu estava junto com a Lismo calor mas foi um evento lindo muito bacana acho que Porto Alegre merece isso a Orla veio para mudar todo o contexto e eu estou dizendo eu estou torcendo que a Orla vá seguindo em direção à Zona Sul porque realmente é um orgulho às vezes eu termino meu dia eu moro na Zona Sul e termino meu dia e passo tarde da noite pela Orla porque eles dizem vou para um lugar bonito e aí a Orla está cheia de pessoas praticando modalidades esportivas caminhando convivendo esse é Porto Alegre e que o paradesporto possa ocupar muito mais espaço isso aí com certeza acho que a gente faz um pedido até para as nossas apoiadoras ali que possam apoiar mais o paradesporto e termos esses jovens cada vez mais lá no nível internacional é isso que a gente pede eles merecem tá certo a gente está estourado com o tempo aqui do programa mas eu quero fazer mais uma rodada para a despedida dos nossos convidados palavra final quero agradecer inicialmente a coordenadora do paradesporto da Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude Lisa Sensi Lisa palavra final então eu tenho muito que agradecer né e a gente quer sempre o melhor para a nossa cidade né e que a nossa coordenação tenha uma vida longa pela frente porque tem muita coisa por fazer ainda nesta cidade essa cidade é muito acolhedora né e a gente precisa muito do apoio de todos muito obrigada perfeito presidente da Associação Esporte Mais Gustavo Torres recado final Eu agradeço a todos e é principalmente o espaço que nós estamos recebendo aqui agradeço a Câmara de Vereadores que tem sido um parceiro fantástico né temos sido recebidos com muito carinho a mesa diretora aqui da Câmara também que tem nos prestigiado tem dado oportunidade a TV Câmara isso é fundamental para que a gente possa atingir as pessoas os atletas e que as pessoas possam ver conhecer esses projetos que estão sendo desenvolvidos para o paradesporto que Porto Alegre merece é uma cidade inclusiva cada vez mais e ela merece esses projetos esse trabalho muito obrigado pela oportunidade a gente que agradece por você estar aqui dividir com a gente o tempo de vocês e o conhecimento de vocês e fazer esse chamamento para a sociedade abraçar junto o paradesporto aqui na capital gaúcha deixa eu lembrar para você dia 20 de maio e 23 de setembro o Festival Paralímpico 2023 aqui em Porto Alegre fica ligado nas redes sociais para você acompanhar também os detalhes de toda essa movimentação mas vai lá compareça apoie porque o paradesporto merece o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui a você de casa muito obrigado pela sua audiência mais informações do Legislativo acesse as nossas redes sociais obrigado por nos acompanhar um grande abraço tchau 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 Tchau